Tem uma pergunta aqui do Josué, eu estou com gotejamento pós-nasal há cinco dias e agora estou sentindo dor ao engolir. O que faço? Josué, meu amigo, assim, alguma coisa não está normal, né? Você tem que justamente ver o que estaria acontecendo com você. Muito difícil aqui eu dizer para você, para fazer isso ou aquilo, né? Para usar, perdão, para usar determinadas terapêuticas ou não. É irresponsabilidade minha se eu, por acaso, vier a falar para você fazer algo diferente do que você entrar em contato com um médico, né? Certamente, algum quadro infeccioso deve estar em atividade, né? Se você está com gotejamento pós-nasal, se você está sentindo dor, se você está sentindo incômodo, certamente deve ter algum quadro infeccioso em atividade e precisa ser feito o diagnóstico adequado para um tratamento eficaz, porque nós sabemos que diagnóstico precoce leva a um tratamento precoce. Até porque o gotejamento pós-nasal, como muitos de nós sabemos, ele leva ao bronquospasmo, ele leva ao pulmão, ele fazer uma contração dos brônquios e, consequentemente, essa contração dos brônquios leva a crise de falta de ar, a crise de asma. Então, um dos complicantes da asma é o gotejamento pós-nasal. Então, é necessário você ver isso logo, avaliar o seio da face, o seio frontal, o seio maxilar, o seio esfernoidal, avaliar se existe alguma alteração importante nas suas narinas, como pólipos nasais, cícios de retenção e coisas assim, para que você possa, então, se livrar rapidamente desse gotejamento pós-nasal, incluindo também a verificação da sensibilização a alérgenos, que muitas das vezes você pode estar desenvolvendo uma sensibilização a alérgenos e a necessidade, então, de fazer o controle de ambiente associado à imunoterapia desensibilizante, as vacinas para alergia. Tudo isso é muito importante, até para que nós possamos, então, entender melhor o que estaria acontecendo com você e iniciar um tratamento mais eficaz. Tá bom, José? Muito obrigado pela sua pergunta.